Feliz foi Adão que não teve sogra Preste atenção para o que eu vou contar O vovô foi a uma festa, a vovó estava lá O vovô bebeu demais, não podia nem andar Trouxeram um livro, o vovô quis assinar No outro dia, vovô quando acordou Tava casado, coitado do vovô Tava casado, coitado do vovô Lá, 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 lá 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 Feliz foi Adão que não teve sogra 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 Papai me contou sua história singular Sorriu pra mamãe, começou a namorar Vovó convidou o papai para almoçar Papai gostou da boia, ficou para o jantar Vovó misturou o feitiço no feijão O papai caiu direitinho no sapão O papai caiu direitinho no sapão Lá, 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 lá La, lá, lá La, lá, lá Lá, lá Ei, ei, ei Ei, ei, ei La, lá, lá, lá Lac, lá, lá Lá, lá Feliz foi Adão que não teve sogra A minha história também é de amargar Gostei de um brotinho, fiz logo namorar O tempo passou, nós quisemos nos casar A festa foi linda, a turma estava lá Mas o azar que eu tenho ninguém tem Na lua de mel minha sogra foi tão bem Na lua de mel minha sogra foi tão bem